Bebe que é uma flor da boa pra nós dois fumar, fumar Bebe que é uma flor da boa pra nós dois fumar, fumar Bebe que é uma flor da boa pra nós dois fumar, fumar Bebe que é uma flor da boa pra nós dois não tem dor pra nós lamps eamedemia O que é uma flor da boa pra nós dois? Se você gostou, eu decidi Se ela me conhece, também sabe Como eu faço, eu não sei Eu valendo bebe, meu pai, a sala Todo mundo é escuro, que vem pra mim Onde é que ela levou e não vai A nova saída, se enrova É uma safada no caldo para por cima de mim Espero que você se amar A primeira vez, eu amo Do bom boldinho Do bom boldinho Embalado também Eu teico elegante na buscada de sangue Se levou a cara na cintura, ela sobe tão bem O que que quer continuar fora, ela conhece bem Fazer a mãe, mais na flor Vão ver como eu faço bem Oh, oh, oh Nesse e vou, voltou Eu barra, não vou Carburou, não quero Mudando esse flow Mudando de volta 3, 1, 3, eu vou Ela me conhece tão bem Sabe como eu faço, eu não sei Pergulando tão bem For this, I have a best La vida, não matter what I'm gonna show Bye, I have a run No para, no para Não para mais No, no, no No, no Não para mais Pergulando do tipo Satisfied Satisfied Com mais Traz o outro La sua flor Toda com ela Chama de medo E she's lost No, no, no Uh-huh 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 Uh-huh